E falando em esquizofrenia e normalização de absurdos, meus caros, nós temos a pauta derradeira do dia de hoje, que é a Paula Lavigne falando sobre como ela se apaixonou por Caetano Veloso, ela relembra a perda da virgindade, isso é matéria, hein? Olha só, essa matéria é sendo a Jovem Pan, tá? Só pra deixar claro. Ela lembrou a perda da virgindade, o início do seu relacionamento com Caetano Veloso, com 13 anos de idade, na adolescência. Ela disse que queria mostrar essa sua história de amor, abre aspas, eu era atriz também, claro que todo o assédio de imprensa que eu vinha, que vinha em cima de mim, era porque eu namorava o Caetano. Resolvi ser sincera, fazer uma entrevista falando, contar historinhas. Contei que tinha perdido a virgindade com 13 anos. Pra mim, era uma história de amor. Não que tivesse pessoas que achassem isso absurdo. Ele já sabia que eu não estava nessa posição de precisar me defender. Acho que se alguém abusou de alguém, fui eu que abusei de Caetano. Assim, assim que foi, assim que é a realidade. O que as pessoas acham que é? Abusar, nesse sentido, não tirem do contexto. Brincou a palavra na Vini. Durante participação em programa da GNT, que celebra os 50 anos da Angélica, ela falou sobre o restabelecimento do seu casamento com o Caetano. Apesar de não terem mais... Eu fico impressionado com a riqueza de detalhes, tá? Que esses programas chegam. Apesar de não terem mais uma vida sexual antiga, ela ressaltou a sua parceria com o cantor Adriles. Abre aspas. A gente deixou de fazer sexo, mas continuamos nossa parceria. Casamento é projeto, disse a Paula. Olha, o contexto... Ela fala do contexto, né? Vamos ao contexto, então. Se você, Marco Antônio, um homem de quase 40 anos, você tem... Não, quer... Mentira! Se você... É 35 anos. Eu tenho 35 anos. Se você, Marco Antônio... Abre o prato aqui pra mim. Se você, Marco Antônio, um homem de quase 40 anos, mantiver uma relação sexual com uma menina de 13, você vai preso, tá? Você vai preso porque é estupro presumido você fazer sexo, ainda que seja consensual, com uma menor de 14 anos. 14 anos é a idade mínima para consensu sexual. Alguém pode refutar e dizer Adriles, isso foi nos anos 80, eram outros tempos. Eu já pesquisei o Código Penal daquela época e era atentado violento ao pudor. Era cadeia. Da mesma forma. A Paula Lavine, ela disse isso numa entrevista pra Playboy pela primeira vez, que ela tinha mais de 20, 30 anos, eu não lembro qual idade, que ela tinha dado de presente ela com 13 anos a um homem de 40 anos com anuência. Como se isso passasse algum tipo de pano na coisa. Anuência do seu pai, Arthur Lavine, um grande jurista brasileiro, que permitiu, cedeu a filha de 13 anos a um homem de 40 anos. Ou seja, permitiu um crime daquilo que a gente chama de pedofilia. Um crime passível de recusão, naquela época, por atentado violento ao pudor, e hoje por estupro presumido de menor ou incapaz. Ou seja, Caetano Deloso é segundo, pra não sofrer processo, segundo o código penal vigente, o estuprador e o pedófilo. Segundo o código penal vigente dos anos 80, se fosse colocado isso de maneira pública, a época que foi feita, consumada, a perda da dignidade de um homem de 13 anos com um homem de 40, seria sido um criminoso. É esse o contexto. Só que, como se trata do Caetano Deloso, ungido, uma vaca sagrada da mídia brasileira, da classe artística brasileira, tudo é lícito. Cara, o Romain Polanski, um cineasta mundialmente famoso, ele não pode pisar nos Estados Unidos, por quê? Porque ele transou, segundo ele disse, de maneira consensual, com um homem de 13 anos. Pedofilia. Ele é considerado um estuprador e um pedófilo. Tem vários crimes de pessoas que transam com menor de 14 anos ou menor de idade e depois tem que responder na justiça. Caetano nunca teve que responder na justiça e nem teve de responder moralmente e nem teve de responder a ninguém e ainda falam desse assunto de maneira aberta, como se fosse uma coisa normal, para chegar aqui no que Olavo de Carvalho diz. A gente vai chegar num ponto em que vai ter a normalização da pedofilia. O que a Paula Lavine está fazendo disso? Eu abusei, eu, menina de 13 anos, abusei de um homem de 40 anos. Ela está normalizando a pedofilia, não tem outra expressão para dizer isso. Então, isso é abjeto. É abjeto. Você deixa que algum homem de 40, 50, 60 anos possa transar livremente, de 12, 13 anos. Ou seja, a gente sabe da exploração do sexo infantil no Brasil. A fala dela é extremamente abjeta nesse sentido de normalizar uma situação de abuso. Ela foi abusada, que ela tenha se casado depois, ok? Que ela não tenha nem feito sexo, até concorda, depois de muitos anos de casamento, realmente o sexo murcha. Mas normalizar a pedofilia é uma articulação da esquerda. Agora, é uma articulação de normalização para algumas pessoas. Imagina se um filho do Bolsonaro, se o Bolsonaro fala alguma coisa parecida contigo. Quer dizer, uma vez ele falou o negócio de pintar o clima com as meninas, uma expressão que ele usa ao Léo e ao Bel, e até hoje é visto como pedófilo por isso. Imagina algum, entre aspas, bolsonarista, alguma pessoa de direita dizer, eu transei sim como ministro de 300. Essa pessoa vai encarcerada, essa pessoa vai ser massacrada, vai ser defenestrada, vai ser presa, vai ser silenciada para o resto da vida. Mas como é Caetano Veloso um ícone da esquerda brasileira, ele pode fazer várias coisas, inclusive abusar, como ele abusou de uma menina de 13 anos. Essa é a esquerda brasileira. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo, Adrides Sobretudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí! E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL